Oi, meu nome é Marina, eu tenho 21 anos e falo do Rio de Janeiro. Eu trabalho com fotografia e com vídeo. Meu trabalho é muito sobre qualquer coisa, mesmo. Eu acho que a minha pesquisa tem muito a ver com as coisas que a gente encontra na rua e com coisas muito simples. Objetos, pessoas, sons, formas de falar, partes do corpo. Então, eu acho que a simplicidade é um caminho para um retorno, assim, de uma abstração. Eu comecei a fazer vídeos em casa muito nova. Antes de fotografar, eu já estava filmando. Eu sempre fui muito ligada à imagem, sempre vi muitos filmes e sempre consegui me comunicar melhor e entender melhor o que as pessoas estavam falando por imagem. Eu encontro inspiração prestando atenção nas coisas, que, na verdade, é um pouco de tudo. Tem uma coisa no meu trabalho que é sobre não ser agradável. Eu acho que o agradável é entretenimento, né? E eu acho genial o entretenimento que não é exatamente agradável. Acho que não tem mais tempo, né, para ser agradável. O meu livro, eu chamei de bloco de notas mesmo. Mas é porque é o seguinte, eu comecei fazendo ele porque eu estava sem tempo de fotografar também. Mas já faz, acho que uns 5 ou 6 anos isso. E eu estava no colégio e eu, enfim, estudava, trabalhava e não tinha tempo de fotografar os meus autorais. E aí eu comecei a fotografar com o celular e a juntar. Eu achei esse aplicativo no celular e que dava para você botar uma foto do lado da outra. E aí eu comecei a fazer isso. E eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo até lançar o livro, na verdade. Minha rotina de trabalho autoral tem um início que, na verdade, eu não sei muito de onde ele vem. Mas, enfim, surgem ideias ou imagens. Enfim, tiro foto de muitas coisas na rua ou de muitas coisas dentro de casa. Ou de alguma conversa ou de alguma reunião que eu faço com os meus amigos somente para trocar sobre ideias e projetos. E, normalmente, eu desenho, eu passo do desenho para escrever alguma coisa. E aí tento encontrar alguma música que faça sentido dentro desse projeto ao longo do tempo. E, enfim, dentro de todos esses processos que são diferentes, escrever, desenhar, escutar, ver algum filme, é muito importante trocar com as pessoas que estariam dentro desse projeto. Que é uma coisa que eu venho cultivando muito com minhas amigas e é muito importante para mim. E que, se der muito errado, talvez seja muito melhor do que se der muito certo. Que, na verdade, quase nunca dá muito certo nada, né? Que, na verdade, seja muito melhor do que se der muito certo. E eu tenho começado a pesquisar um pouco sobre as cores que eu fotografo. Que, na verdade, tem muito a ver aonde eu estou. Porque o Brasil é um país muito grande e você tem uma luz completamente diferente, um verde completamente diferente em cada lugar, um azul. O céu é completamente diferente, o sol é completamente diferente, dependendo dos lugares. Então, tem sido uma pesquisa que eu tenho feito mais para poder, ao máximo que eu puder, não mentir essas cores, sabe? E tem muitas pessoas que eu vejo que fazem isso de uma maneira muito bonita. que é, na verdade, entender as propriedades das cores que você trabalha, para aí sim saber a melhor maneira de mudar elas de lugar. Eu acho muito bonito, é quase como aprender a desenhar um pouco, aprender a escrever. É ter esse cuidado com todas as partes do que você está fazendo. E aí 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 E aí